Na era da revolução automotiva, as empresas enfrentam desafios sem precedentes. Tecnologias disruptivas não apenas transformam a forma como nos movemos, mas revolucionam as experiências dos consumidores por meio da conectividade, levando confiabilidade, segurança e economia de combustível. Com a ajuda da inteligência artificial, através de uma jornada de cocriação, a Stefanini criou uma aplicação capaz de levar conexão e conectividade aos usuários. Por meio de um aplicativo, oferecemos mais de 37 funcionalidades, incluindo Car Finder, Remote Lock, Tracking, Alerta de Colisão, com o intuito de trazer mais comodidade ao motorista. Mais de 50 mil veículos já estão conectados, aumentando a fidelização do cliente e fortalecendo a identificação contínua com a montadora. E há, proporcionando uma nova visão do futuro automotivo. Pode imaginar. Com inteligência artificial, a Stefanini faz.